O que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? O artigo de hoje está especialmente interessante, porque mostra que o presidente Fernando Henrique está com a alma inquieta. O artigo dele inteiro é para sintetizar no último parágrafo, onde ele faz um alerta ao seu partido, que foi um dos grandes vencedores das últimas eleições. Lá ele nos diz, Cabe ao PSDB responder à vitória reafirmando o social do seu nome e acompanhando as transformações dos valores da cultura, opondo-se, portanto, às ondas reacionárias, não só na Europa, como também entre nós. O PSDB ganhou porque não tem uma alternativa de poder. E ganhou os votos porque a população, de certa forma, ainda está engabelada pela mensagem do PT que acha que o PSDB é direita. É a direita da esquerda, mas certamente não é a direita, aquela que você sabe que existe e aquela que eu sei que existe, que quem nos ouve aqui sabe. Essa direita que está dispersa, que está fragmentária e que de uma hora para outra pode ser reunida por um nome que possa ser eleitoralmente viável, varrendo para o lixo da história, não só o PT como você mesmo quer, mas também aquela parte do PSDB que é liderada por você, que quer fazer essa luta contra os conservadores e reacionários. Não tem nada disso. Vocês se acostumaram a não ter adversário durante 30 anos, 40 anos até. Mesmo durante a ditadura, vocês da esquerda navegaram solitariamente, sem adversários, sem marbravio, sem nada. Agora a coisa virou. E a gente está vendo que aqueles partidos, como o PRB, que se propuseram claramente uma plataforma conservadora nos costumes e na economia, se saíram vitoriosos e apresentaram um crescimento exponencial. Nós vamos ver isso também nas eleições de 2018, que ainda não estão muito definidas, mas que tem já esse histórico. Isso vai animar toda a área direita que está dispersa a tentar trabalhar de uma maneira comum. Mas vamos voltar aqui ao artigo do Fernando Almo. Ele começa comentando a geopolítica. Ele comenta de uma cena que ele viu na TV do seu quarto de hotel em Paris. Não sei lá quem está em hotel, em alguma casa. Em que ele viu um navio russo, um porta-aviões, navegando com toda a sua escuta de outros navios menores. E ele disse que ficou preocupado, porque se fosse em outros tempos, tudo bem. Mas um navio russo assim no Mediterrâneo, tá, 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 tá. E depois ele passa a comentar sobre a questão da Síria e da Ucrânia. A cegueira ideológica do Fernando Henrique Cardoso, que é a cegueira da Hillary Clinton, que é a cegueira do Partido Democrata, que é a cegueira da Social Democracia Europeia, ele não reconheceu, óbvio. Nem a Ucrânia, nem a Síria são quintais em que o Ocidente, vamos chamar assim, possa ditar as regras. Ali é quintal da Rússia. A Ucrânia é por uma questão geográfica. A Rússia jamais poderá admitir, e nunca irá admitir, que um governo hostil esteja no poder da Ucrânia. A Hillary Clinton e o pessoal do Partido Democrata sobre o Obama quis dar um passo a moleque na Rússia, armando a oposição e dando o que deu. A Rússia acabou com a brincadeira, incorporou a Crimea em seu próprio território e disse que não vai tolerar insubordinações de quem ficar governando a Ucrânia. Isso é uma realidade. Geografia é destino. E a Ucrânia tem fronteira com a União Soviética, a Índia União Soviética, a Rússia hoje. E vai continuar assim. E não adianta estremecer, porque se tentar apontar armas contra os russos, vão ter o troco na hora. A mesma coisa na Síria. A Síria tem a única base russa do Mediterrâneo, tem uma parceria de longa data, é o grande comprador de armas da Rússia. A Índia União Soviética e o Partido Democrata derrubaram o Kadhafi num passeio com a essência da Rússia, que foi engabelada. Aquele negócio de fechar o espaço aéreo. No dia que fecharam o espaço aéreo do Kadhafi, em dois dias, ele foi assassinado. Queriam fazer o mesmo passamoleque na Rússia da Síria. E aí a Síria, que já é escolada, foi coisa nenhuma. Vão fechar o espaço aéreo da PQP? Aqui não. Quem fecha o espaço aéreo da Síria é a própria Rússia. E assim tem feito. E quem armou o Estado Islâmico, que está lá fazendo a guerra, foi a própria Hillary e o Partido Democrata, que são criminosos de guerra, vamos dizer assim, porque são artificiais, porque armaram já esses aloprados malucos. e o que nós estamos vendo é que não só a Síria, como a Rússia juntos, mais a participação do Irã, mais a participação da Turquia, mais a participação do Iraque, estão botando os aliados da Hillary para correr. E o Fernando Henrique está atarantado, não consegue compreender o que está acontecendo. O fato é o seguinte, essas fronteiras, que não são ditas, que não são, digamos assim, de desenho, elas precisam ser respeitadas. Não adianta querer fazer coisa artificial contra inimigos potenciais poderosos. Nem a Rússia, nem a Turquia vão aceitar aquilo que a dona Hilária, na ilha de Clinton, quer fazer. Não adianta. Por mais poder que os americanos tenham, eles têm que ver que o poder local lá é equivalente ao americano, para dizer o mínimo. A não ser que o americano queira fazer uma guerra nuclear, arrasa a quarteirão em toda a parte. Eu não queria que isso seja inteligente. Nem tenha o apoio da população norte-americana, nem mesmo do staff militar. Isso é estolice, é uma loucura. Não vai acontecer. Mas essa gente vive do ativismo. Então, essa é a parte inicial do artigo do Fernando Henrique. Chega a ser deprimente, a cegueira geopolítica. Enfim, é um negócio que um homem que foi presidente da República e que fica com essa besteirosa em ver o real, deixa a gente um pouco triste, vamos dizer assim. Pois bem, mas o que vale aí, esse recado do último parágrafo do artigo, que é o que é do substantivo lá, é para passar para os seus correligionários o seguinte. O que é que o Fernando Henrique disse? Nós aceitamos os votos da centro-direita, mas não queremos ser centro-direita. Vamos continuar sendo esquerda. E vamos continuar com a nossa agendinha principal. Qual é a agendinha principal do Fernando Henrique Cardoso? Que é a mesma da Hillary Clinton, que é a mesma da Social Democracia Europeia, que é a mesma de todos os pessoal que pugna pelo governo mundial. É aquela trinca de sempre, né? A política de aborto, a política do gaysismo, a política de liberação de drogas, a apologia a maconheiro e coisa de várias, e variações em torno do mesmo. Eles querem fazer a revolução, conforme a carteira da Escola de Frankfurt, conforme a carteira também do Gramsci. Eu acho que o Fernando Henrique, ele escreveu tão pouco para dizer tanto, nesse parágrafo, para ser econômico, a nossa palavra para não dar muita bandeira na sua mensagem, mas dando a mensagem inteira, né? Eu acho que o Fernando Henrique sabe que houve uma guinada no eleitorado brasileiro, e está havendo uma guinada no eleitorado norte-americano, já houve uma guinada no eleitorado europeu. E não adianta vir com esse palavreado estigmatizado aí, de reacionar, e pê, 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 que isso aí não é mais categoria sociológica, vamos dizer assim. Isso é preconceito mesmo, né? É satanização da oposição. O fato é o seguinte, o PSDB, enquanto partido, eu acho que agora, sob a liderança decisiva do Geraldo Alckmin, não vai embarcar esse lero-lero revolucionário do Fernando Henrique. Os caras são muito mais pragmáticos, eles querem o poder, eles têm o poder, eles agora podem chegar à presidência da República em 2018, se fizerem a coisa certa. E fazer a coisa certa é respeitar o sentimento do eleitorado, é respeitar as convicções conservadoras dos brasileiros, é fazer apenas esse conservadorismo, é ir direto ao ponto. Se não fizer, é muito provável que o candidato que vai sair pelo PMDB e o conjunto de forças que ele apoiarão vão fazer esse caminho, porque é o caminho natural. O PRB demonstrou isso agora para todo mundo. Quem foi por esse caminho cresceu. Quem foi pelo caminho da porra louquice, da revolução socialista e desse querer aí que está todo mundo cansado, como foi o psal do Rio de Janeiro do seu freixo, tomou ferro, lascou-se. é certo que as lideranças do PSDB atuais sabem disso. E o Fernando Henrique é uma ex-liderança, está na aposentadoria, está reformado, vamos dizer assim, está saudoso. Mas deve ter que contemplar a paisagem da janela, não vai ter jeito. eu não creio, eu não percebo esse elan no PSDB de se reunir em torno da bandeira do Fernando Henrique. Porque se o fizer, caminha para ser um partido menor rapidamente. Não é um anseio do eleitorado, o eleitorado nunca é isso. Eu insisto. Muita gente votou no PSDB achando que o PSDB era a direita. Tudo bem. Os eleitores respeitaram seus próprios sentimentos. Não obstante, o objeto do seu voto é ser muito fiel a essa convicção. Mas o fato é que eles continuam sendo conservadores. E quem não fizer um discurso conservador e não for fiel a esse eleitorado, será rifado. Simples assim. O Fernando Henrique percebendo que as coisas poderão mudar, que seu PSDB, o social do PSDB poderão ser tão social assim, já começou a se angustiar. É bom que se angustie, porque eu acho que o PSDB tem um papel importante a desempenhar e as lideranças emergentes, mesmo alguns que estão no Tiga, tipo Serra, eles são muito pragmáticos. Esse doutrinarismo e essa, vamos dizer assim, essa obstinação revolucionária do Fernando Henrique que é uma tolice que deveria ter ficado para trás. Mas ele revolucionário a vida inteira e cuja forma revolucionária deu certo por um certo tempo ver as coisas com nostalgia. Mas o fato, meus amigos, é que o Fernando Henrique piscou. Piscou. Isso é bom. Nós vamos ter dois anos até as eleições de 2018 e esse período será muito divertido. Nós vamos ver como é que os estrategistas dos partidos, sobretudo do PSDB, os do PSDB vão se comportar. Certamente, o Fernando Henrique, até por uma questão de idade, não é mais um dos formuladores dessa estratégia. Melhor assim para o partido, porque eu acho que as siglas não são tão importantes assim não. Elas têm que adequar, digamos assim, os seus programas à freguesia. A freguesia agora voltou às origens, voltou a ser conservadora, ou como, se quiser, eu ligar a linguagem, vamos dizer assim, satanista do Fernando Henrique, vamos dizer assim, voltou a ser reacionária. Que seja assim. que seja assim.